Quando gastaste em Ibiza, mano, e quando é um restaurante melhor em Ibiza? Oh, mano, quanto é que gastei? Não tenho muita noção. 4 ou 5 capas, foi boa expensas. Mas não estava à espera, mano, lá está. Tu consegues ir para Ibiza relativamente barato. Nós é que quisemos fazer tudo do bom e do melhor. Estávamos num grupo grande também, queríamos aproveitar. Mas, lá está, estamos a falar. 4 ou 5 capas, um dos melhores hotéis, barco. Alegámos um barco, pá, e barco lá em Bóia Dakar. E fomos sempre para os melhores restaurantes. Metade do budget foi quase em restaurantes, mano. Tipo, muita expensas mesmo. Quando é que veio o projeto do boxe para a Tuga? João, tenho que arranjar sócios para fazer isto. Está a dizer se sharing. Diana, estás a vacilar, Diana. Como é que não trocaste logo? Tchau. Tchau. Tchau.